Salve galera do YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí. Max aqui do Canil Guardiões de Elite na área. Galera, é o seguinte. Vamos lá pra mais um vídeo. Não sei se vai ser polêmico, né? Mas agora já tá dando pra liberar material pra vocês aí. Deu pra liberar um pouquinho de material pra galera que pede aí. Fizemos também uma enquete no Instagram. E a galera tá pedindo bastante aí. Então a gente vai soltar o materialzinho pra vocês. De quem galera? De quem que vocês acham que a gente vai soltar o material pra vocês? Do Berzila, né? Então, o que acontece? Eu tô com... Eu fiz uns vídeos. Gravei uns vídeos dele aqui. Deixei salvo até autorizarem a parte do vídeo que eu poderia postar. Então fica no vídeo que eu vou mostrar pra vocês que a lenda está aqui no Guardiões de Elite. Pra aquela galera do mimimi que falou que não tá aqui, que a gente só queria fazer marketing, que a gente só queria ibope. Eu vou mostrar pra vocês que a máquina tá aqui conosco no Guardiões de Elite. Tá entendendo? Tô com o meu amigo Bruno aqui. Dá um alô pra galera aí, Bruno. E aí, pessoal? Já chega metralhando lá aquele like lá e segue lá o canal, valeu? E vem cá. O Berzila não tá aqui não, né? Tá não. Tá não. Tá sim. Vem cá, vem cá. O que? O Berzila não tá aqui não. Tá sim. Fala oi galera do YouTube. Deixa o seu like e deixa o seu like e deixa o seu vídeo. Quase que a gente caiu aqui. Pera aí, cuidado pra gente não cair, ó. Deixa eu te falar. Galera, vocês sabem que criança não mente. O Berzila não tá aqui. Tá sim, vou te mostrar, velho. O Berzila não tá aqui, filha. Tá sim. Gente, deixa no comentário. Criança mente? Não. Ou não mente? Não sei, né? Vamos ver. Vai mostrar o Berzila? Galera, a Julia não pode chegar. Ainda bem que não tem telefone, senão é um perigo. Senão ela vai mostrar o Berzila aqui, né? Ele tá onde? Tá na baia. Tá na baia. Galera, o seguinte. Vou fazer o seguinte. Antes de ir pro vídeo, tá? Vou atualizar pra vocês os filhotes que a gente tem disponível aqui. Vou virar a câmera agora, hein? Galera, olha só. A única fêmea de Pit Monster que temos. Filho do Big Bluezilla com a Juliette. Fêmea Azul disponível até o momento, tá? Linda demais. Hã? Já tá pesadinho. Hã? Enquanto o cérebro tá ali dando uma geral no caninho, ó. Cérebro, dá um alô pra rapaziada do canal, ô cérebro. Ei, galera. Bom dia. Tamo junto. Solta o like nessa bagaça. Ei, vem com nós. Como é que é? Tá gostando, papadão? Cérebro, eu adoro o irmão dele de cabeça. Vai lá, pega aí, pega aí. Juju, pega um aí pra gente também, Juju. Pega um, Juju. Dá esse pra Juju, dá esse pra ela. Tá pesado. Tá pesado? Então vamos lá, vamos mostrar. Galera, macho, tri-blue. Disponível. Ó. Se fizer o decote, né? Se fizer o moecano, vai ficar máquina. Doguinho é ferramenta. Filho do miniboy com a Jade. Só chegar. Colar aí. Eu vou deixar o telefone embaixo na descrição, hein? Olha só a cara do boneco. Vai ficar bonito, hein? Fazer o cabelinho vai ficar top. Vamos lá, mostra o outro macho. Que tá disponível. Aí, aí. Mais pro canto um pouquinho. Mais pra cá. Isso. Aí, ó. Macho disponível. Macho. Macho. Esse daí a gente tá pensando até em ficar. Vai ficar gringo, hein? Foi. Vou mostrar aí que ele tá ali. O grande. Tá, pega o grande. O grande tá mordendo. Bola. Vai, rapaz. É isso aí, galera. Só colar aí, ó. Que é sucesso total, hein? Pega a fêmea de novo pra gente mostrar. Eu tô aqui com a fêmea. Tá com a fêmea? Olha lá. A Juju que vai mostrar a fêmea. Segura a fêmea. Ela é filha de quem, Júlia? Da outra. De quem? Tá mordendo. Tá mordendo? Ela é filha da Juliette com Big Blue. Big Blue. Filha da Juliette com Big Blue. Uhum. Filha de quem? Fala aqui, fala aqui. Lá. Filha de quem? Fala. Vai, malada. Mas filha da Juliette com quem? Big Blue. Uê, julinha sinistra. Galera, tamo junto aí, ó. Então bora pro vídeo do Berzila, hein? Cola aí. Tamo junto. Salve, galera do YouTube. Bom dia, boa tarde pra todo mundo aí. Boa noite. Aqui é o Max do Canil Guardiões de Elite na área. Galera, é o seguinte, ó. Materialzinho aqui na mão. Luva. É, seringa. Olha quem chegou aqui. Que adora um vídeo do YouTube pra galera aí. Dá um alô, pessoal do YouTube. Oi. Tudo bem com vocês? Deixa o like. Deixa o Instagram. Deixa o vídeo. E deixa o like. Valeu. Obrigado. Banda beijo pro pessoal do YouTube. Mas vamos pegar. Vamos pegar. A Juliette. A Juliette. A Juliette a gente já vendeu, tá? Em Pernambuco. Ali, a Grette. Pode pegar a secreta. Tá? Sempre. Vamos que vamos. Mandar ou não vamos, sério? Dá um alô pra galera aqui. Pera aí, pô. E aí, galera. Boa tarde. Galera, é o seguinte. Agora, pra quem tá no vídeo aí, já fica ligado já. Eu não ia falar não, mas vamos, 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 vamos divulgar? Vamos, bora. Agora a gente vai abrir de ver, né? Vamos divulgar. Pra galera que falou que o Berzila não tava aqui, que, não é? Aquela fofocada toda da galera do mimimi. É o seguinte. A gente vai mandar um sêmen do Berzila. Agora a gente tava, né? Mandando oculto. Sem divulgar. Mas agora já tem ordens, né? Pra poder liberar pra vocês material do Berzila. E aí E aí E aí o Berzila está com a gente no canil já tem um tempo galera teve muita gente que ficou de mimimi não está, não está, não sei o que então agora eu já estou com ordens que eu posso divulgar 100% sem esconder qualquer coisa que o Berzila está com a gente aqui no canil eu vou mostrar para vocês aqui uma parte principal do Berzila que é aquela marcação do peito dele onde tem uma asa que todo mundo conhece eu vou colocar aqui do lado para vocês a foto antiga do Berzila e vocês vão acompanhar o vídeo aqui agora ele está aqui na baia olhando para mim eu vou mostrar para vocês aqui me dá uma ajuda aqui só para poder segurar aqui o Berzila tá bom quem quiser 100 mil do Berzila a gente vê para todo o Brasil quem quiser vir no canil para trabalho não é para poder ver o bicho não é só para trabalho a ordem é o seguinte só ver o Berzila quem paga para usar então quem quiser vir no canil para poder ver o bichão para usar pode vir no canil e assistir todas as inseminações não é isso Célia? isso aí galera então vamos que vamos segura a máquina aí e agora vamos mandar um semi dele vou coletar agora segura o peito dele aí que eu vou mostrar a parte oi? vou montar no nil montar no nil? pode? galera segura ele levanta um pouquinho o bicho vou mostrar para vocês galera uma não não abaixa aí um pouquinho isso vou mostrar para vocês só a marcação que mostra a parte a característica principal do Berzila aqui ó ó ó olha aí vê se essa aqui não é a marcação do Berzila essa asa no peito mostra que é o Berzila tá vendo? aí ó quem conhece o bichão sabe e eu vou agora coletar tá? vou coletar o material dele para vocês verem para quem está no vídeo achando que é o nilzila vou mostrar o nilzila para vocês aqui agora nil sobe aí ó olha o nil aí galera então ó o nil tá aqui a gret tá aqui ó gret e a tami tá aqui ó do lado do Berzila onde o cérebro tá ó a gret tá aqui ó gret gret não ó a tami tami aquela lá é a gret eu falei errado então nessa baia aqui ó que eu acabei de entrar é onde está a máquina olha lá cérebro lá ó cérebro o bicho é o é brabo ou não é? levanta aí dá um olhão para a galera é pesada demais galera então o pessoal deve estar me perguntando ah por que não pode mostrar o Berzila a ordem não é minha tá? a ordem é do doutor Osvino então eu vou seguir tudo o que foi combinado se ele veio para cá né? já tem um tempo com a gente aqui pode pode vai lá ela pede eu deixo ela fazer o que ela quer então galera é o seguinte se ele veio para cá e a gente combinou que o cachorro não vai sair em vídeo então não vai sair agora isso aí vocês não tem que perguntar para mim não tá? olha o Nil o Nil tá aqui olha o Nil aí ela mostrando o Nil vocês não tem que perguntar para mim não tem que perguntar né por causa do doutor Osvino aí entra em contato com o doutor Osvino pergunta por que o Berzila não pode sair em vídeo eu só sigo o que foi acordado tá bom? então para aquela galera que ficou de mimimi falando tá aí ó Berzila está no Guardiões de Elite e agora é Guardiões de Elite né? claro que ele sempre será Red Hunter o Berzila ele é Red Hunter mas atualmente ele se encontra no Guardiões de Elite então quem quiser semi dele é só fazer contato aí eu vou coletar agora não vai dar para mostrar coletando tá bom? porque não pode fazer vídeo dele mas mais para frente eu mostro mais material para vocês aí tamo junto obrigado aí fui! aí galera falei que não ia dar para filmar mas estou dando um jeito aqui de filmar para vocês ó estou coletando aqui na hora ó o semi aqui ó e vamos tentar mostrar a marcação para vocês aí ó ó o cara aí ó olha o cara aí ó vê se não é ele cérebro está aqui comigo segurando uma secreta aqui para ajudar e aí ó Berzila está aqui com a gente ou não está galera? olha aí ó quem quiser é só vir aqui tá? que a gente coleta na frente da pessoa estou aqui coletando agora ó aí ó material galera vamos mandar já já o semi do Berzila Berzila se eu não me engano é para Mato Grosso do Sul valeu? então tamo junto a máquina está trabalhando não para lenda viva né? pioneiro no Pitmonst fala tu Cedão uma palhinha para a galera aí seu trabalho opa o moleque apareceu aí galera a máquina está aqui no Guardiões meu bichinho para de trabalhar todo dia aí ó ó o Nil está lá na baia dele e a gente está nessa baia aqui ó Júlia chama o Nil lá para a galera ver Júlia chama o Nil Júlia chama olha lá a Júlia lá chamando o Nil o Nil Júlia Obrigado.